Estou ao lado do pastor Ubirajara Condêcha. Pastor, o senhor foi funcionário da FUNAI. Como é a relação FUNAI-Índios e FUNAI-MISSÃO? Antes, quando o senhor começou o seu trabalho e agora? A relação sempre foi conflitante, mas ela tem melhorado nas condições em que tem sido feito um trabalho junto com a FUNAI, junto com as comunidades indígenas e junto com missões. Essa integração tem melhorado, mas ainda há focos de conflitos dentro desse relacionamento. Mas hoje é possível, ainda tem muita dificuldade para entrar, para fazer o trabalho missionário. Tem alguma norma que alguma igreja que pode estar nos ouvindo tenha para fazer, para poder participar? Tem. Entrar como missionário é bem complicado, porque tem que passar por uma... tem que ter uma instituição por trás. Não uma instituição religiosa, mas uma instituição acadêmica. Então é mais fácil entrar com uma profissão que não seja missionário, propriamente dito. E aí a coisa flui melhor. Hoje, pelo simples fato de ser missionário, só missionário, há uma restrição grande ainda. E a ideia é que até 2014, todos os missionários saiam das áreas indígenas. E por isso que nós trabalhamos muito com a questão de preparar o índio para que ele possa, ele próprio, evangelizar os seus. O senhor teve muita dificuldade para implantar o evangelho no artigo indígena? Não muita dificuldade, porque eu sou ingresso da FUNAI. Eu trabalhei na FUNAI 23 anos e nesse período de FUNAI, eu fui diretor, fui assessor do presidente da FUNAI. Um dos presidentes da FUNAI. Então isso, eu criei um ciclo de amizade. E isso me facilita até hoje. Mas há realmente dificuldades. E a palavra para o índio, existe alguma dificuldade quando o senhor fala de Jesus para um índio que não conhece a Bíblia? Hoje nós vemos no Brasil índios em vários estágios. Temos ainda mais de 55, algumas estatísticas falam isso, de povos totalmente isolados, que nunca teve contato com o homem branco. E temos índio, como foi dito aqui, fazendo mestrado, fazendo autorado. Então nós temos uma discrepância muito grande, né? Entre índios primitivos, índios integrados. E isso, o grau de dificuldade está nisso. Então, por exemplo, eu trabalho com os Cosa Jara. Os Cosa Jara, eles já estão contactados com o povo branco há mais de 380 anos. Então a coisa fica mais fácil nessa integração. E quais são os projetos, o nome da missão que o senhor trabalha, e quais são os projetos para o futuro agora? Eu trabalho com a missão transcultural PTEL, que é uma missão ligada à Assembleia de Deus, o Ministério PTEL. E o nosso trabalho é implantar agora um projeto de erradicação da maconha na área indígena, levando, aprendendo a escrever e a ler na própria língua, preservando a cultura escrita, e seja um contador de história, criando a preservação também na cultura oral. Esse é o nosso trabalho. Como é que está, o senhor falou da questão da maconha, como é que está essa questão na tribo indígena? Porque o do alcoolismo a gente conhece, mas a maconha já está na tribo indígena? A maconha é nativa na área do Ajajara. Então, há muitos anos atrás, eles pegavam um índio me contou, que pegava o mato e vendia para o branco. E achava que o branco era bobo, né, em comprar o mato daquele. Então, depois que a coisa foi, aí ficou uma facilidade muito grande. Eu quero uma coisa, eu pego um cadinho de zimado aqui, vou na cidade e vendo. Tem gente querendo comprar, né. Mas a Polícia Federal tem feito um trabalho excelente também de repressão, e isso tem mudado esse foco. Mas ainda há traficantes, há, claro, todo um complexo, né, envolvendo isso aí. E nosso trabalho é mostrar para o índio que plantar não é um bom negócio, né, e usar é pior ainda. Isso aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor Carlos Barreto, para Ibrunilus.